Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O que é real ou é Ayou? Tô na dúvida Você veio com quem, Ayou? Você veio com quem? Ah tá Sobrenome, qual que é? U Ayou, tá certo isso aí? Terceira vez, hein Vitão Não Não tá certo A gente tá fazendo show e ele tá atrapalhando Não tá eu É É que é um pouco difícil decorar o seu nome Qual sua letra é ele? A O Sobrenome O O Tem certeza? Não Não Nossa identidade tá o que? É Ayou É Mas se tá nessa identidade Ayou, você não tem certeza? Não Não O que que te faz duvidar? O seu nome? Juliana Juliana, legal Juliana Quantos dias é a semana? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo É É Quantos dias são? São São Peraí, quantos... é o seu nome? Ivni Entendi Ivni Ivni É Quantos dias é a semana? Quantos dias? Só conta Segunda Segunda Terça Quarta Quinta Não lembro Qual que é depois da quinta? É sábado É sábado Quinta Quinta Quantos dias tem a semana? Sete 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 Seis 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 Você veio com quem? Com a minha irmã Cadê sua irmã? Tá aqui no... Ah, tô aqui no... Caraca 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 Não, tá bom Seis Seis Segunda, terça, fala Não, peraí Segunda, terça Segunda, terça Quarta Quinta Sábado Domingo Tá aqui Sete Quantos dias é a semana mesmo? Você falou? Seis Seis Depende 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 Têm seis ou cinco Pera aí, quantas são seis? Vai, segunda Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo Aí seis, e quando é cinco? É sábado? Tira o sábado? É. Ah, tá bom, perfeito. E aí, gostaram? Não esqueçam de dar o like aqui embaixo, inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1, turma!